Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos às aulas de recriação da Prof. Day. Na aula de hoje, preparei uma brincadeira muito divertida, legal de comandos. É a brincadeira Terra, Céu e Mar. Dentro do nosso tema aí, meio ambiente, escolhi essa brincadeira super divertida. Portanto, chama mamãe, papai, titio, tia, quem está em casa com você, seus irmãozinhos, pode vir beber de cola, pode vir todo mundo participar dessa brincadeira. Aprender e se divertir junto com a Prof. Day. Papai, essa brincadeira, pessoal, você vai precisar de alguém para dar os comandos. Então, preste muita atenção, porque você vai precisar aí da ajudinha da mamãe, do papai, de quem está em casa. Vamos dividir essa brincadeira em dois momentos. No primeiro momento, nós iremos apenas dar os comandos. No segundo momento, nós iremos dar os comandos dentro de uma sequência. Vou explicar melhor na prática para vocês. Falando de materiais, pessoal, eu utilizei aqui três pedaços de papel colorido. Você utiliza até o tapete que você tiver aí na sua casa. Então, vou falar o comando Terra. Eu corro para onde fica. Isso, a Terra. Céu e Mar. Voltei. Então, a pessoa vai dar os comandos. E quanto mais rápido, mais divertido. Bora lá! Lembrando que Terra é marrom, céu, verde e mar, azul. Vamos aos comandos. Terra, céu. Terra, céu, mar. Vamos à nova sequência. Céu, céu, terra, céu. Mar. Céu, terra, céu. Ok! Ok. Vamos novamente. Mar. Céu. Mar. Céu. Mar. Terra. Céu. Terra. Céu. Mar. Céu. Aê! Muito bem! Vamos agora para o segundo momento, que será a sequência. Eu vou falar a sequência e vocês vão ter que fazer em seguida. Vamos lá. Terra. Mar. Céu. Mar. Memorizem e vocês terão que realizar. Vamos lá. Opa! Vamos para a nova sequência. Céu. Terra. Céu. Mar. Céu. Mar. Céu. Terra. Céu. Mar. Lembrando que marrom é terra, verde é céu e mar é azul. Céu. Terra. Céu. Mar. Céu. Para a última. Céu. Terra. Céu. Mar. Céu. Terra. E essa, pessoal, foi a brincadeira de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês façam aí na casa de vocês. E se você fizer, manda o retorno lá no nosso grupo do WhatsApp, pois o retorno de vocês é muito importante para nós. Manda foto, manda vídeo, manda o que você quiser, assistindo a aula ou reproduzindo aí na sua casa. Quero saber como que vocês conseguiram fazer na casa de vocês. Comenta aqui embaixo. Se você gostou, deixa a sua curtida nesse vídeo e compartilha com mais pessoas. Aguardo vocês nas próximas aulas. Preparei muito mais novidades e brincadeiras divertidas e especiais para você. Não percam. Um beijo e até a próxima.